Mas afinal, você pode ou não pode incluir no seu imposto de renda o que você gastou em 2020 com medicamentos? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas não é permitido incluir na declaração de imposto de renda os gastos que você tem com você e com seus dependentes relacionados a medicamentos. Eu sei que você não vai gostar, eu também não gosto dessa informação, mas está na lei, não é permitido. Você não pode sofrer nenhuma dedução, nenhum desconto do imposto de renda. Novamente, concordo com você, não é justo, é injusto, mas está na regra. Você não pode lançar as despesas das compras de medicamentos que você fez no ano de 2020 relacionados a medicamentos que você comprou para você e para os seus dependentes. Infelizmente, você não pode lançar, então fique atento com esta importante informação para não declarar errado o seu imposto de renda e cair na malha fina. Fique atento com esta informação importante. Agora eu vou te perguntar, o que você achou desse conteúdo? Ele foi importante para você? Ele foi útil? Se ele foi útil, aponta aqui, faz um comentário aqui. Foi útil? E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós produzimos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.